E a manja Odoia, odoia, rainha do mar O canto vinha de longe, de lá do meio do mar Não era canto de gente, bonito de admirar O corpo todo estremece, muda a cor do céu do luar Um dia ela ainda aparece, é a rainha do mar E a manja, odoia, odoia Rainha do mar E a manja, odoia, odoia Rainha do mar Quem ouve desde menino, aprende a acreditar Que o vento sopra o destino, pelos caminhos do mar O pescador que conhece as histórias do lugar Morre de medo e vontade de encontrar E a manja, odoia, odoia, rainha do mar E a manja, odoia, odoia, rainha do mar O canto vinha de longe, de lá do meio do mar Não era canto de gente, bonito de admirar O corpo todo estremece, muda a cor do céu do luar Um dia ela ainda aparece, é a rainha do mar E a manja, odoia, odoia, rainha do mar E a manja, odoia, odoia, rainha do mar Quem ouve desde menino, aprende a acreditar Que o vento sopra o destino, pelos caminhos do mar O pescador que conhece as histórias do lugar Morre de medo e vontade de encontrar E a manja, odoia, odoia, rainha do mar 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 E a manja, odoia, rainha do mar E a manja, odoia, rainha do mar Legenda Adriana Zanotto